bom olá pessoal bem-vindo eu sou o Dan Robson se não mais nada já deixa aquele like no vídeo se inscreve no canal e vamos dar uma olhadinha o que nosso baro trouxe de bom para nós esperamos a esperança última que morre vamos ver se veio alguma coisa boa tá lembrando que ele está aqui na miss ele está na terra beleza gente ó ele é da terra o bom que mais se a zero aí liberado aí você pode entrar aqui então eu posso entrar com a minha continha mas se a zero geralmente né na terra não vem lá muita coisa boa mas quem sabe né vamos ver que vai ter de bom aí né quem sabe não alega aí nosso final de semana gente mais nada já deixa o like no vídeo aí porque sabe que está quem está por aí né você sabe quem tá quem chegou aí ó ó quem tá lá ó deixa o like no vídeo tá sumindo ele voltou deixa o like no vídeo não custa nada apertar o likezinho aí não cai dedo tá de graça e vamos dar uma olhadinha né vamos ver que nosso vai até medo né pra ver né porque os últimos veio meio zoado né vamos dar uma olhadinha aqui rapaz tá todo mundo correndo igual louco eita para chegou eita para chegar vamos lá vamos lá todo mundo correndo atrás dele ali lembrando que tá liberado pra tudo que for pc console eita boca da desgraça né cadê ele opa tá aí vamos ver vamos ver opa a cor branquinha assim é bom sinal vamos por partes temos aqui mangas mangas de tripulantes rapaz é sei lá né rapaz capa em cada coisa bom não é meu gosto né mas eu vou saber que se quiser aí uma manga tá opa aí sim aí deixa o like no vídeo gente legal prime five strike tá a roupa corpo meu ótimo pra ter uma ideia se você fizer uma milizinha com corte tóxico hum você mata o acólico muito rápido tá então aproveita aí ó não deixa passar aí já já ganhou uns pontinhos tá e esse mod aqui eu só tenho um de rifle é é ó um só tá vendo gente o que eu tenho ó só vem no bar em então não deixa passar não tá três ducati é rapaz de rifle não deixa passar não porque esse é bom elemento elétrico mais status então precisa ele vai precisar pegar esse aqui é para escopeta ó perfeitinho para você colocar na sua na sua na sua fantasma tá ou numa outra na boa arma mas ultimamente né a fantasma tá ótima então se põe aqui para poder matar com mais facilidade os grineers show aqui temos um grifo passa deixa pra lá flecha skin de flecha eu acho necessário gastar com isso mas né quem sou eu vou falar escana prisma e já aqui a skin aqui já é uma arma tá gente ó escana prisma tá então maestria 8 chance crítica 28 por cento não é ruim não hein tem um bom crítico hein status não tá lá acima de 20 por cento gente já é legalzinho então eu tô vendo era 2.2 de crítico dá pra brincar em dá pra brincar essa carinha aqui então mas bom e independente disso você tem aqui uma arma para dar maestria a a chewing o legal que é de força em é de força eu gosto eu gosto de de armas a chewing mesmo do rosto de arma essa aqui é da habilidade mesmo mas é bom é bom confundido com arma esse aqui é do da dele né dela ou dele baixo wing vale a pena gente tá legal o outro veio bem veio bem aqui com esse molinho os quatro são muito bons esse aqui ainda dá para não usar tá mas com certeza esses três sem pegar tá gente aqui tem uma máscara eita não é muito zoado não deixa pra lá conjunto conjunto inteiro né para o quanto 285 tá para quem não tem nada né interessante é um conjunto teriam tá aí menos o cara podia fazer assim direto né já vem um conjunto ficar pegando ombreira tá olha legal eu acho esse bonito né eu achei bonito e o preço bom é agradável aqui uma skin da mirage não gosta de skins mas né tá aí né disponível outro skin agora para uma nave de pouso né legalzinho esse aqui 400 ducati tá meio salgado o preço hein aqui essa armadura que eu uso na minha continha mas é a zero eu acho bonito isso aqui ó 400 ducati é mas eu acho bonito eu acho até que fica bonitinho isso quando se cobrou tá temos aqui um glifo um glifo um glifo um glifo um glifo um glifo é um glifo né aí um flup a gente não acho que vale a pena gastar sabe por quê se você lá insetos nas missões procura lá o npc que ele é sobre caçadinhas né você vai caçar e tal e tem um monte desses puff aí então não gasto dinheiro com isso aqui não vale a pena aqui para decoração né uma caixinha para decorar a nave opa está tendo aí umas afinidades aí ó é na benção né benção afinidade é bom valeu nosso amigo it rj opa vast lock aí ó a arma top em arma top sabe é igual uma é uma gun blade né então é igual uma redimer prime e o gol redimir também né igual a estropa então ó dá para fazer a ídolo conceito também viu gente aproveita essa maior ótima dá quantos ducati 5550 mais vale a pena tá vale a pena seandana rapaz que coisinha mais feia é deixa eu falar é que se quiser montar um bichinho aí temos aqui um brasão do tigre onde está esse brasão eu estou todo vermelho aqui ó dá para ver aí né 55 ducati tá um brasão aqui temos uma skin da chewing eu achei bonito isso aqui meu ó 400 ducati eu gosto de a chewing e ficou bonito né mas rapaz legal né aí temos aqui outra seandana que é sabe 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 aquelas que eles lavam rápido então é aquelas capotas de sarapõe né aquelas coxinhas de plástico de lavar rápido você gostar aí temos um grifo aí de um gatinho de um biscoito biscoitinho né biscoitinho e aí outro biscoitinho também aqui ó tem outra seandana essa eu acho mais bonita tá de todas aqui acho mais interessante tá e por fim temos aqui uma efêmera caminho da fai sempre tem isso aqui e jornadinhas do inaros que eu comprei duas de bobeira não sabia bom gente resumindo não deixe passar três mod tá esses três mod são ótimos para você tá e a arma né e uma arma vem uma arma só duas armas duas armas duas armas tá então essencialmente aqui você precisa pegar essas duas armas se você não tiver show o resto pode passar pega esses três mod aqui é muito bom tá e aqui é uma opção se você tiver sobrando um pouquinho ducati também vale a pena pegar tá então temos aí quatro mod mais três que não dá pra passar se você não tiver falou deixe o like no vídeo e até mais valeu de volta em deixa o like aí se inscreve tá gente beleza então até mais valeu tchau